A praia é bastante encharcada hoje, vamos ver, grande prêmio, Fernando Muniz de Souza foi dado a partida, atrasou-se lá por dentro, Timitos, os demais na briga pela primeira colocação, pela baliza 4, Maria Blazinese, pela baliza número 5, Don Quintone, pela 4, Maria Blazinese, Maria Blazinese de Ara, São Mateus, levou o grande prêmio, Fernando Muniz de Souza. Maria Blazinese foi a vitoriosa, Ara, São Mateus, veio para a foto da vitória.